salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série all the mods 4 todos os mods do mundo galera no minecraft 1.14 certo hoje a gente vai dar continuidade as plantas tecnológicas certo vamos ver se a gente consegue umas sementes mais valiosas além disso vou dar uma explicação melhor sobre as máquinas e o funcionamento delas beleza então já mete a picareta no like assiste o vídeo até o final e bora jogar bom galera eu tava aqui no mundo de mineração dando uma olhada a gente já tá indo pro segundo buraco esse buraco aqui a gente já chegou até lá embaixo já estão fazendo outro vocês podem reparar que eu tirei aqui os dois solar panel porque a gente vai ter que levar lá a gente vai ter que levar lá pro overworld hoje para minerar para ligar as máquinas lá galera ó a gente pegou item para caçambas aqui ó bom galera como vocês sabem a gente faz live todo dia lá na twitch e em uma dessas lives a gente fez isso que nada mais é deixa eu atravessar esse riacho doce aqui nada mais é que o lugar onde a gente vai tratar dessas plantas tecnológicas galera ó já plantei deixei um monte aqui plantadinha certinho aqui já coloquei aqui algumas no meio aqui para ver se a gente consegue algumas mutações né esse essa plant tech galera ela funciona muito parecido com o agri agri craft não sei se vocês lembram o processo é bem semelhante certo que que a gente vai ficar que a gente faz com isso daqui galera a principal básico disso daqui a gente precisa deixa eu coletar aqui coletar aqui coletar aqui coletar aqui o que que a gente precisa saber galera para mexer com esse mod a principal coisa é a gente tem que fazer esses crop bars certo colocar eles aqui ok e aí plantar plantar qualquer coisa que que tenha semente do jogo normal que nem no caso aqui a gente planta melancia e aqui abóbora quando elas crescerem elas vão ficar aqui ó bem no ponto bem no topo aqui ó do do crop certo aí a gente coloca um crop desse aqui no meio para que para fazer a mutação no caso aqui juntar melancia com abóbora e mutacionar numa nova semente só que as sementes elas têm níveis você pode ver ali ó tem grow speed sensitive light level water range tem um monte de coisas um monte de categorias de um monte de características especiais que fazem com que a semente seja melhor renda mais cresça mais rápido de mais alimentos mais itens né então o que que a gente tem que fazer aqui no caso eu coloquei duas sementes diferente mas o objetivo também um deles é colocar duas sementes iguais e fazer para elas juntarem e fazer uma semente melhor e assim a gente vai evoluindo as nossas sementes vai conseguindo colocar mais níveis nela igual que a gente fazia com o agri craft para chegar a 1010 na famosa semente 1010 que daí tem para caramba e aí a gente não precisa mais nem minerar bom galera enquanto a gente espera essas duas sementes crescer para dar continuidade na explicação e a gente tentar fazer a mutação que lembre-se que só pode colocar esse crop quando elas tiverem grande tá para não ferrar a a mutação a gente vai vir aqui atrás essa casinha aqui que eu fiz uma espécie de corredor e aqui a gente vai deixar as máquinas desse mod lembrando que esse mod aqui ele tem muitas sementes e muitas máquinas também tá ligado aqui ó galera como vocês estão vendo aqui eu já recolhi praticamente todas as sementes adultas né galera o lance é o seguinte a gente colocou aqui avaliou todas as nossas sementes sementes certo e como eu tava explicando para vocês a gente tem que comparar segundo a wiki do mod a gente tem que comparar características iguais das sementes para aí então misturá-las entendeu por exemplo essa daqui tem aquela aquela opção ali ó sensitive não é uma opção que a gente quer que a se a gente quer mais é fertilize 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 alguma coisa aí foi fertilização produtividade certo é o que a gente quer grow speed também é bom essas são as coisas que a gente quer o que vão vai dar o melhor recurso para nós tá ligado bom galera eu tava dando uma olhada aqui nesse nessa enciclopédia do do plant e a gente precisa dessa canequium que é a semente que que a partir dela a gente faz todas as outras coisas do mod e ela vem da combinação de squid com plantium então é só a gente plantar nugget cara então vamos lá vamos plantar um nugget aqui ó já vou plantar logo mais outro aqui ó na verdade eu vou plantar vários na verdade aqui ó pronto agora a gente já tem a nossa semente que é a semente principal do mod galera a partir dela a gente vai conseguir todas as outras precisa da semente da squid ó squid faz com nether e vine bom galera uma das sementes a gente tem que procurar lá no nether cara então vamos se preparar porque a gente vai ter que ir no nether cara eita o cara tá ficando invisível tá com medo bom galera tamo aqui no nether vamos ver se a gente acha coisas aqui mano que a gente precisa de uma semente muito upada desses itens aqui ó vamos lá a gente tem que tentar combinação delas antes de tentar uma semente muito upada até porque a gente não precisa de uma semente muito upada desses itens aqui ó vamos lá ó ó alumínio é da ali na verdade né é da planta esse aqui é da azure não a de pig a de pig vem de betrot e carrot ok então vamos lá betrot cadê ela aqui e carrot essas duas aqui é o que a gente quer a gente quer que essa daqui cresça até o fim essa aqui aí depois a gente vem coloca um crap crop aqui aqui no meio e tenta pegar a de pig certo vamos ver com com carrot e potato beleza carrot e poteto carrot mais um de carrot deixa eu ver se potente eu tenho aqui 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 é potente beleza ó de panda a gente consegue com betrot e mushroom seed ó betrot e mushroom seed a gente tem a mushroom seed e betrot tá aqui ó vamos colocar essas duas aqui na esperança de conseguir uma junção bom eu acho que é só essas daí só galera que a gente consegue fazer por enquanto então tá aqui ó as que a gente misturou são essas daqui a gente vai ficar repetindo até conseguir e para não esquecer aqui a gente tem outro modo de de plantação aqui ó eu fiz aqui esse caminho de parkour para a gente não tem que ficar passando ali depois eu faço uma ponte alguma coisa assim deixei pronto aqui para a gente dar uma boa evoluída aqui ó começou com essas quatro plantinhas deixou aí não fez mais só que quero fazer a semente de iron a semente de redstone e a de glowstone vamos ver quais as sementes que a gente consegue fazer com esses cara aqui prosperi certo colocar um dois três quatro barra de ferro agora um dois três quatro liga o trequinho aqui aqui e vamos fazer a semente de ferro mané haha semente de ferro doido hein agora a gente tem ferro infiniti galera beleza mano vamos fazer também deixa eu tirar essa aqui e aproveitar que tá aqui vamos fazer também a semente de redstone cara que é outra semente que eu quero também fazer aqui ó eu não tenho que fazer mais redstone e é essa olha aí que evolui tudo cara não pode esquecer o próximo vídeo a gente vai mexer com automatização certo vamos colocar agora aqui glowstone que é outro item que eu também quero ter em abundância não quero ficar sofrendo por não ter aqui é redstone redstone não glowstone e sobrou sobrou pegar mentinha aqui ó e pimba fizemos três sementes novas cuidamos lá da parte da planete tec é o a eu diria que o episódio de hoje foi bem proveitoso hein galera vamos plantar aqui deixa eu plantar bem longe ver se porcaria tanto um problema não sei por quê velho aí aqui alto vou plantar aqui é de iron sei lá velho enfim fizemos três upgrade aí vamos deixar aí esse negócio tá meio bugado esse modpack inteiro tá meio bugado tá um bug no seu modpack e enfim mano que seja mano vamos fazer essa mega fornece aqui vamos ver como que ela funciona ela parece ser bem interessante cara talvez talvez seja útil para gente que a gente não tem fornalha boa ainda não tá ligado pronto fizemos duas barras aqui agora a gente tem que fazer seis fornalhas aí o que que a gente pode fazer pode colocar essa fornalha aqui ó tá bem ali do lado ela vai puxar a energia dessa bateria vamos lá vamos fazer aqui seis não fez deu nove velho que quatro caraca maluco tá bom tá bom não tem problema não uma barra de cada lado e o bloco no meio a gente tem a mega fornalha que a gente vai botar ela bem ali ó feia para chuchu na verdade né olha que bloco feio cara meu deus velho caraca bom o que que a gente pode cozinhar para dar uma testada legal né vamos cozinhar esse peixe aqui ó ó que legal legal gostei gostei deixa eu ver o upgrade dele como que faz up fucking grade aqui ó ó ó aí aqui 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 quebrou essa do caneco aí não dá aí não temos essa semente ainda beleza galera ó eu vi de hoje hoje vai ficando por aqui galera a gente e continuou plant tech como prometido certo no próximo vídeo a gente vai trocar vai fazer outra coisa né dá de esperar as sementes dá uma evoluída lá, pra gente conseguir fazer os itens do mod. Além disso, a gente vai voltar a mexer com o Mystical também, certo? Então, se gostaram do vídeo, galera, deixa aquele gostei, se inscreve no canal, dá aquela machadada encantada no like, certo? E é nóis! Vejo você no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!